Uh! Quem é que vem pro meu colo Deita briga e enrolo Com você mulher Será você E me leva a altura Com teus carinhos A rever nosso ninho Ela sabe Arrancar suspiro Ó que eu canto e eu grito A você mulher Ela sabe Arrancar suspiro Ó que eu canto e eu grito Pra você mulher Ah, me devora Me devora Como você quer Ah, me devora Me devora Minha senhora mulher Me liga Me liga Quem é que vem pro meu colo Deita briga e enrolo Com você mulher Ó que eu canto e eu grito Pra você mulher Pra você mulher E tá ficando linda E tá ficando linda a festa Que tá ficando mais bonita Um abraço aí pro homem do saco de açúcar Que acabou de chegar Esse homem tá muito famoso aqui Daqui a pouco eu vou revelar o nome dele É o homem do saco de açúcar Sempre arrudeado de mulher E daqui a pouquinho vou tá sorteando aquele CD aí Pra rapaziada que tá aí Curtindo essa festa com o Edmilson Batista O cowboy dos teclados Vão lá Quem sabe dança Quem não sabe Só balança Edmilson Batista Ao vivo